Essa investigação vai chegar no grande balcão de negócios instalado em Brasília. Esse sistema desonesto que estabelece essa relação entre executivo e legislativo, cooptando políticos e partidos políticos com dinheiro público. Cada ministério é um nicho de um partido. O partido assume e busca captar recursos para os seus projetos através dos cargos que ocupam. O que o senhor defende nesse caso, especificamente do Ministério do Trabalho? O que precisa ser feito? Uma devassa no Ministério do Trabalho, investigação completa e absoluta, responsabilização dos envolvidos e no plano administrativo, mudanças de normas, regulamentação, marco regulatório para o funcionamento de ONGs no Brasil.